Bom dia pessoal, acabei de comprar aqui um presente pra minha fé, minha mãe, uma chinela ortopédia, minha erração dela, recebeu um presente. Aqui ó. Abre aí. Abre aí, macho. Não, só vai saber quando abrir. Que condição negócio desse aí? O que é isso mano, você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu tava filmando, você abrindo aí o negócio aí pra você ver. Comprei pra você. É seu. Ei Valdi. Ei Valdi velho, viu? Tá quente aí, Valdi. É força. Ei Valdi. Olha. Olha, bota nos pés aí, bota nos pés aí. Ei. Isso é caro, menino. Ninguém pode tentar gastar não. Ei, minha mãe, pra você ter a sua saúde. É 27? Uau. É uma música? É. Nossa, ele nos pés aí, é ortopédica aí, olha aí. É, rapaz. Uau, aí. Gostou, minha mãe? Obrigada. Não dá nada, minha rainha. É pra usar, né? É, pra usar. Bota as duas nos pés, pra gente ver aí como é que fica. Não, ficou boa. É comida não, mãe. Não, filho, pessoal. Pensa em comida, filho. Que coisa. Olha aí. Que bonita, viu? Bonita. Confortável, mãe? Com bom, viu? Não, meu clavo dói. Que bom. Uau.